Olá galerinha, seja bem-vindo a continuação do Super Metroid A quarta parte E vamos dar continuidade aqui A quarta parte A quarta parte A quarta parte A quarta parte Vamos adicionar isso aqui também Pronto, achamos ele aqui Vamos colocar logo 50 A quarta parte 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 Tchau, tchau. 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 a outra opção aqui eu não vou entrar porque não tem nada, é só pra encher a energia também, a munição aqui é o seguinte eu vou ter que limpar essa barreira toda aqui vamos lá, vamos correr aí chega aqui e salta pronto basicamente a última arma, né quer dizer, penúltima ainda falta o o nosso olho mágico digamos assim esse é o pendura que eu falei pra vocês quando eu peguei o míssil no começo, lembra? então estava dele, mas aí como eu fiz o o salto de parede não precisei dele eu já estou prático já, né pronto né que Mais uma Power Bomb E o tanque está cheio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.